Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, sou louco por ti. Vamos lá, gente, assim comigo! Palavras de amor, levadas para o vento, a tua imagem está no meu pensamento. Ninguém nos tira esta dor, nem as marcas de tempo. O que nos falta é coragem para dizer a verdade e enfrentar o momento. Eu só quero dizer-te que a ira te amo e que não te esqueci. Nossa casa é marcado, nosso amor é jurado, sou louco por ti. Diz que volta para mim sem te ter é mais forte esta dor no meu peito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que a uda em qualquer jeito. Com essas maldias falas. Vamos lá comigo! Palavras de amor, levadas para o vento, a tua imagem está no meu pensamento. Ninguém nos tira esta dor, nem as marcas de tempo. O que nos falta é coragem para dizer a verdade e enfrentar o momento. Eu só quero dizer-te que a ira te amo e que não te esqueci. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, sou louco por ti. Falei! Diz que volta para mim sem te ter é mais forte esta dor no meu peito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que a uda em qualquer jeito. Pelaquê é pessoal aí embaixo, faça um barulho, quero ouvir. Faça um barulho! Eu só quero dizer-te que ainda te amo E que não te esqueci Nosso caso é marcado A sombra é chorado Só logo por ti Tens que voltar para mim Sem te ter é mais forte Este amor no meu palito Quero estar ao teu lado E ouvir-te dizer E a lua nem pode deixar em mim Obrigado pessoal Vamos lá continuar a chegar aqui um pouco mais à frente do palco Esta vai para a galerinha Esse é o aniversário de Valerí Bon aniversário Valerí Vamos! É a live da pra cá E a geladeinha comenta de respiração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.